Vamos falar agora do Rally Direchim e agora o nosso alerta é para os motoristas, você que vai pegar as avenidas principais aqui em Direchim. Ao longo do dia de hoje é preciso ficar atento às mudanças na área central aqui da cidade. A Prefeitura de Direchim, por meio da Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança, Proteção Social e a Coordenadoria de Segurança Pública e também Proteção e Diretoria de Trânsito, informam que haverão mudanças no trânsito nesta quinta-feira na área central da cidade em função da programação do Rally Direchim. Desde as oito horas da manhã, a Praça da Bandeira está fechada para a instalação da rampa na largada promocional. Então quem passa pela Praça da Bandeira em frente à Prefeitura o trânsito está fechado, está sendo desviado pela Câmara de Vereadores. Agora de manhã, já desde as onze horas também, a primeira e a segunda quadra da Avenida 7 de Setembro até a Rua Andradas estão fechados todos os estacionamentos até o final do evento. Então, portanto, desde as onze horas da manhã, as quadras que ficam na Avenida 7 até a Rua Andradas, na região central da cidade, estão fechadas até o fim do evento, porque é por ali que o público vai passar também e os carros do Rally vão aguardar para entrar nas rampas. Então é preciso ficar atento, quem mora na Rua Andradas o trânsito vai estar fechado. E atenção, atenção, a partir das cinco e meia da tarde, horário que o pessoal está saindo do trabalho, cinco e meia da tarde, todos os acessos às Praças da Bandeira estarão fechados. Todos os acessos que dão acesso à Praça da Bandeira, todas as ruas estarão fechados. Portanto, você que vai para casa no fim do dia, que vai passar pelo centro, procure uma rota alternativa. A menos que você venha para o Rally, venha acompanhar essa bonita festa no centro. A menos que você venha para casa no centro, procure uma rota alternativa.